Como é que você vê, ou como que você imagina o Brasil daqui a uns 50 anos, por exemplo? Já pensou nisso não? Ou como você gostaria que fosse o Brasil para os seus bisnetos, para os nossos bisnetos, netos e tal? Eu gostaria, eu tenho uma filha minha, que eu falo para ela, investe nesse menino, que é meu neto. O, esqueço o nome dele. Investe nesse menino, é que ele é muito inteligente. Eu fui tocar em São Carlos, na casa do meu filho, lá em São Carlos. Ele queria tocar saxofone. Ele tem oito anos, ele tinha oito anos, deve estar, uns 10, 12 anos. Ele queria, de todo jeito, tocar saxofone. Aí, para ele parar de chorar, eu tirei um cordel, isso aqui chama cordel. Eu tirei o cordel do saxofone e dei na mão dele. No meio de tanta criança, uma criança que é interessada. Se interessar em música, né? Que legal. Aí, eu dei na mão dele e tirou o som dela. Ah, é? Ele tirou o som. Ah, que legal. Então, eu falei para minha filha, investe nessa criança aí. Ele é interessado em música. Ele é um filho da Heloísa? É, filho da Heloísa. Ele é um filho da Heloísa. Ele é um filho da Heloísa. Ele é um filho da Heloísa. Obrigado.